Foi atribuído, como é sabido, a dois investigadores que, enfim, estão envolvidos no conhecimento profundo da atividade de dois receptores que pertencem a uma grande família, que é a família TRP, e um, o TRP-V1 e o outro TRP-M8, e que são receptores presentes, expressos em diferentes concentrações, bem entendido, em terminações ou em fibras nervosas sensitivas, quer à periferia, quer a nível mais central. São receptores que estruturalmente são canais iónicos e isto é muito importante para a transmissão daquilo que nós designamos como estímulos nóxicos ou nociciativos e que, portanto, estão na base da ativação das vias da dor, e a dor é, apesar de dolorosa, digamos assim, é também um mecanismo de sinalização e que contribui decisivamente para a preservação de nós enquanto indivíduos íntegros da nossa funcionalidade, a nossa, de nós enquanto seres humanos. Neste caso particular, um e outro são, sobretudo, ativados pela estimulação que é oferecida por estímulos de calor de determinada intensidade, reconhecida como algésicos e que, portanto, têm a capacidade de ativar os circuitos da dor, da nossa exceção, o que nos permite identificá-los, percebê-los e reagir à sua presença. São fundamentais, então, um e outro, e alguns também mais associados ao tato, há pressão, mas uma pressão que também desencadeia esta sensação dolorosa. Evidentemente que têm um papel fundamental, como já vimos, em toda esta complexidade que é o surgimento da dor e a dor deve merecer de todos nós um enorme respeito, porque é uma condição que atinge vários milhões de pessoas em todo o mundo. E só para exemplificar a importância e o alcance desta condição, o último grande estudo epidemiológico feito em Portugal, que já foi, já tem alguns anos, foi feito pelo professor Castro Lopes da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina, e cerca de 3 milhões de portugueses, numa população tão reduzida como a nossa, é um impacto brutal, cerca de 3 milhões de portugueses sofrem de dor, a maior parte deles de dor moderada a elevada, muitos deles dor crónica, e portanto, todos estes avanços nesta área são fundamentais e têm um impacto extraordinariamente importante no bem-estar, na qualidade de vida e na saúde das populações. Esta descoberta, em concreto, na minha opinião, se me é permitido, eu penso que é, não é uma descoberta de agora, não é uma descoberta do ano passado, de há dois anos, há cinco anos atrás, é uma descoberta já com alguns anos de vida, digamos assim, e eu penso que a atribuição do Prémio Nobel em 2021, concretamente a estes dois investigadores, por este facto, é o premiar ao mais alto nível uma descoberta que, ao longo do tempo, demonstrou a importância e o impacto que tem para uma vastíssima população mundial. É claro que foi o abrir de portas a uma compreensão mais fina destes mecanismos da nossa exceção, o que, por sua vez, abre outras tantas portas ao desenvolvimento e à aplicação e ao uso de novas moléculas para o tratamento da dor, nomeadamente, e nestes casos concretos, de dores muito complicadas. De dores que estão associadas a uma lesão da via, seja por sensibilização periférica a hiperalgesia, seja por condições mais complicadas a nível central, onde estes receptores podem estar sobre-expressos e, portanto, associados a dores muito específicas, dores neuropáticas e, particularmente, à alodínia. E, portanto, eu penso que foi o premiar, como eu já disse, ao mais alto nível de uma descoberta que nos vai permitir progressivamente, já estão a ser usados, bem entendido, mas que vai permitir o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas com impacto extraordinariamente importante na vida destas populações.